Fala rapaziada, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra poder trazer mais um vídeo E esse é um vídeo que talvez vocês vão apoiar demais Que é, no caso, eu vou fazer um lance, mano Todo dia eu vou abrir o Clash porque eu não faço isso Inclusive isso aqui serve de dica pra você se você quiser subir troféu, tá? Não jogue Clash Royale por muitas horas seguidas que você vai tiltar Jogue por horas escaladas O que que é isso, mano? Jogue 3, 4 batalhas por dia até você conseguir 2, 3 vitórias E assim você tem muito mais chance de subir troféu E é hoje, a gente vai botar essa metinha aí até o final da temporada, tá? Vamos tentar botar, sei lá, 6.500, 7.000 troféu pra quem tá com troféu baixo É muita coisa, então a gente vai começar essa temporada aí do desafio dos 7.000 Então vamos que vamos, véi E eu vou explicar a vocês como que eu pretendo chegar lá, né? Vai ser basicamente com um deck que eu sei jogar Que é o deck de Logbait E a gente vai tá aqui com ele aqui agora, beleza? Então a gente já vai clicar em batalhar E a meta é ter pelo menos 2 vitórias, tá? Ou 3 vitórias O bom seria, ideal seria 3 vitórias por dia Mas como eu sei que essa escala é um pouco difícil A gente vai fazer um pouco mais de baixo, tá? Então a gente pode aceitar aí 2, 3 vitórias e 2 derrotas? Sim Não, 3 vitórias e 1 derrota? Sim Né? Porque eu vou tá batendo a meta aí do mundo, beleza? Vamos que vamos Deu um lag aqui, mano? A gente tá lagado, né? Pera aí Bom, acho que agora o lag vai sair Beleza, então vamos que vamos Deixa aquele like, se inscreve no canal Espera bater aqui, ó Não é que eu vou ser Já puxou pro cantinho, beleza? Bom, a gente já jogou bem aqui E, mano Eu acho que fazendo isso a gente consegue subir bastante o papel, velho De verdade mesmo De verdade Porque A maioria da galera que joga muito Muitas horas Clash Não consegue subir A menos que seja um pro player E muito sinistro, tá? Então A gente tem aqui A nossa nova estratégia, tá? Já falei pra vocês Agora a gente vai tá jogando aí Contra o Alegórico A gente já tá jogando contra ele, né, meu? Não sei nem o problema Que a gente vai jogar, né? Bom, vamos enfraquecer o lado Do deck dele, né? Muito incrível, mano Esse zap dele aí foi bem ruim, tá? Eu ia falar que ele ia botar zap Eu ia falar que eu esqueci que ele ia colocar zap, né? Mas deu muito bom, cara Olha o dano que a gente levou do outro lado lá Eu acho que dá pra combar aqui ainda Bom, não tô achando que esse deck tá um pouco fraco, tá? É um deck que voltou pro meta Mas ele não tá, tipo, tão Tão insano Olha aí como que a gente defendeu o deck E aí a gente deu dano nas duas tolas, né? Isso é reocupantante Isso é reocupantante E aí a gente deu dano nas duas tolas, né? Tudo pra defender e levar o que é seguido o 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 cara eu acho que seria bom ter colocado um tronco ali né mano mas eu não coloquei vai ficar por ela e ver mano mano eu coloquei errado aqui o tronco velho beleza defendi bem mano mano eu defendi muito bem velho eu não entendi porque eu forcei dessa forma aqui tá ó ó ó acho que interessante é parar aqui ele não tem feitiço e é vitória papai vitória eu não entendi o deck desse cara com uma carinha aí tá então velho a gente já jogou bem próximo vídeo a gente vai jogar talvez desafio né e o próximo a gente vai fazer mais um push gravado é claro que todo dia eu vou estar jogando clash aí me comprometo com vocês a tentar subir 6.500 troféus rapaziada mano eu tava quase me esquecendo disso aqui velho tava quase me esquecendo então vamos que vamos né é do que eu tava quase esquecendo eu não sei velho não bom falei no automático alguma coisa aqui que eu pensei na minha cabeça beleza né o bicho tá ficando doido começa assim né nossa esperei no time certinho certinho nossa que time de jogada boa velho bom agora vamos guardar elixir pra esperar ele provavelmente esse cara tá com um ou dois a mais mais na minha frente vamos saber agora né quando ele colocar alguma carta que ninguém aguenta ficar perdendo elixir bom ele deve tá perdendo então ok vou colocar aqui o meu barrizão e ele começou de gigante lá atrás bem loucura né botar a princesa botar a princesa avançada vamos esperar alguma coisa dele um gelo bom não colocou nada mano é tá tranquilo até o momento viu já vou ter ciclo novamente então a gente vai matar logo esse gigante pra poder ciclar nele né ah mano eu queria preservar a vida aqui do meu cavaleiro pelo visto a gente não vai conseguir então a gente vai botar esse tronco e agora forçar o push novamente é ele tem tronco jogou o tronco um pouco errado ali afoitou afoitou fi fim de rapariga vai coloca aquela sua bruxa lá que eu vou tacar ali um foguetão no meio do coco dela fi beleza cavaleiro novamente deixa eu botar a princesa lá atrás é uma princesa recuada meu patrão mano eu não posso ficar morrendo esse elixir né ele tá morrendo elixir porque ele quer velho quer e quer velho não precisa colocar nada ali não precisa colocar nada ali duas princesas e a guarda hein mexeu o tronco tomou na cabecinha vamo lá tá tudo tranquilo gente tá tudo tranquilo esse cara aí ele tá ferrado com a gente velho ele não vai conseguir nada beleza como ele gastou os dois feitiços é agora é agora que o foguetão canta e a mãe não vê fi olha aí toma ali a princesa ia levar a torre também mas a gente ganhou mais uma partidinha aqui cara eu queria ser ousado e jogar mais uma junto com vocês velho e eu vou fazer isso que aí a gente já fica com crédito pra próximo dia né vamo lá vamo que vamo bom já que a gente ganhou tudo isso né ai vai eu perco essa aqui beleza então vamo jogar contra o pop valeu pop boa sorte pra ti né mano boa sorte é o caramba cara que eu quero ganhar você meu irmão vamo lá vou botar tesla aqui cara o cara já começa com um golem assim velho é bem bizarro né o bolo explode leva tudo ele já gastou uma quantidade de elixir significante será que o cavaleiro vai bugar e vai pro outro lado? não beleza não foi o bugas já que ele gastou flecha toma ali mano eu poderia fazer isso aqui nossa deu certo deu certo velho foguetão ali caiu fedendo na torre dele ai tu foi rato velho ai tu foi rato velho ai tu foi rato velho vamos ver o que ele vai fazer nossa flechou cara esse cara aqui ele ta meio desesperado né cara ele ta fazendo umas jogadas muito loucas nada a ver e eu acredito que agora vai dar bom pra gente eu vou fazer uma jogada também muito louca nada a ver ó vou dividir os esqueletos aqui beleza foi uma boa divisão eu tenho que tomar cuidado com essa horda dele cara bom isso aqui já foi bom demais pra gente esse gelinho dele não foi nada bom vamos ver se ele vai botar cara ele tem 3 feitiços né tem um tronco vou botar troncudo aproveitar que ele fez merdinha também vou fazer merdinha nele também olha só mano vai devorar esse cara velho devorou o gole dele tomou na torre já e essa princesa cara na moral mano a princesa novo posicionamento de princesa tirei print tudo cara bom o geninho dele aí foi muito bode né você vê que o cara é um jogador profissional de loll né mano porque de clash ele não é 4 vitórias é melhor a gente parar por aqui porque o nick tá doido velho é muito difícil eu ganhar 4 vitórias de uma vez só então vamos que vamos velho espero que vocês tenham gostado desse vídeo então é isso a gente vai jogar todo dia e eu acho que eu vou trazer um diariozinho tá mano que que vocês acham se a gente trazer rios aqui no canal dia sim dia não do diario do nick né jogando clash vamos que vamos deixa o like e se inscreve no canal um abraço um beijo e fui oi